Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 14 de agosto, agora na Espanha, 22 horas e 39 minutos, no Brasil 17h39. Gente, aqui no 4 horas, a BTC estressou duplamente a aresta superior da nossa canaleta virtual de baixa, que na verdade a gente sabe que é uma bandeira de alta. No diário, a BTC está protagonizando um belíssimo doji, que é um candle de indecisão. Isso aqui muito provavelmente vai explodir para cima. Quando acontece esse candle em forma de cruz, o ativo pode explodir para cima ou para baixo. Muito provavelmente ele deve explodir em direção à linha superior da nuvem. Se romper o patamar de 30, 100, 30, 150, com certeza vai buscar os cumes da nossa bandeira. Se romper 31,804 é chapéu para o palhaço, a gente forma a nossa onda 3 em direção a 36 mil dólares. No intraday, a BTC deu bons trades hoje. Os sinais na sala de sinais fecharam no gain com lucro no bolso dos assinantes. Batia na lower, voltava para ver o up. Ia para a upper, voltava para ver o up. Esgarçou aqui a upper, voltou para ver o up. Acumulou meio que numa figura triangularizada. E agora a gente está aqui acumulando no patamar da própria ver o up. Na Seara Fática, a Agabar acabou explodindo 13% depois que o Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano, anunciou a integração da Agabar com o FedNow, que é o Pix Norte-Americano. Enfim, é o novo normal, o Banco Central Norte-Americano encontrando a tecnologia blockchain e o mundo cripto, por assim dizer. E o Sam Bankman-Frit, o infame fundador da FTX, foi mandado para uma das piores prisões de Nova Iorque, o temido centro prisional do Brooklyn. Ele está no centro metropolitano de detenção do Brooklyn. O juiz Lewy Kaplan, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, do Distrito Sul de Nova Iorque, acabou determinando a custódia, por assim dizer, do Sam Bankman-Frit nesse centro prisional. Os advogados estão questionando o local de custódia do Sam Bankman-Frit, porque parece que tem ratos andando dentro da cela dele. Enfim, e na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, a Argentina desvaloriza o peso, aumenta a taxa básica de juros numa tentativa de conter o caos em razão da explosão do efeito explosivo que foram as primárias que colocaram o Javier Miller como favorito para vencer as eleições presidenciais argentinas. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A Argentina está tentando lidar com os efeitos. O governo se apressou em desvalorizar a taxa do câmbio oficial em até 18% para 350 pesos por dólar. Mas o que manda no mercado é o mercado negro. Fez com que o peso ultrapassasse 650 pesos por dólar. Enfim, está um caos à economia argentina. O fato é que o Javier Miller é um candidato de extrema direita que tem ideias pouco ortodoxas. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. E os Estados Unidos da América agora estão ostentando uma grave concentração de riqueza. Cada vez mais americanos pobres estão indo para baixo da linha da pobreza. É um recorde absoluto a quantidade de americanos sem teto e a quantidade de americanos ultra ricos não para de explodir. Enfim, é a latinização da sociedade norte-americana. E os americanos com esse rebaixamento da classificação do endividamento de AAA para AA positivo é mais um fator de forte latinização, por assim dizer, da economia norte-americana. E após os incêndios florestais na ilha de Maui, no Havaí, que acabaram os incêndios que acabaram ceifando 96 vidas, continua a busca desesperada por desaparecidos. Tem uma imagem no Wall Street Journal de uma estrada em Maui que beira o oceano, uma estrada com todos os veículos carbonizados. E nessa estrada não foram encontrados nenhum dos corpos dos usuários desses veículos carbonizados. Possivelmente eles pularam no mar e os corpos estão aparecendo em outra praia. Alguns conseguiram sobreviver, mas poucos. Enfim, é dramático o que está acontecendo no Havaí. É a maior tragédia havaiana desde o tsunami que matou 61 pessoas na década de 1960. Gente, esperamos sinceramente que esses desaparecidos sejam encontrados com vida. Aqui no 6 Horas, a BTC segue dando vigência a uma cunha triangular. Provavelmente essa grande cunha que vem se formando desde 13 de julho desse ano vai explodir para cima. Quem viver, verá. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Grande abraço. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo.